... e todas. Eu queria começar a nossa discussão sobre segurança pública, que é um tema super árido, em que a tecnologia ainda está chegando muito devagarzinho e tem sido utilizada de forma muito precária, apresentando para vocês alguns dados sobre o crime e a violência no Brasil. Na verdade, isso daqui é só para balizar o nosso público, para as pessoas que não estão familiarizadas com o tema, e provavelmente muitos de vocês já escutaram parte desses dados. Bom, só no ano passado a gente teve mais de 65 mil homicídios nesse país, uma média de 179 pessoas por dia, então para vocês terem uma ideia do quanto esse tema é árido, ao final dessa palestra aqui, que tem um pouquinho mais de 30 minutos, quatro pessoas terão sido assassinadas enquanto a gente está aqui nesse ambiente, enquanto eu estou conversando com vocês. Então esse é o nível do problema que a gente tem hoje em relação a crime e violência no Brasil. E, enfim, para além dos homicídios, da violência letal, a gente também sofre com uma série de outros desafios. O primeiro que eu gostaria de destacar é a questão da violência doméstica. Todo mundo tem escutado bastante registros de feminicídio por aí. Violência doméstica é uma epidemia no Brasil, um enorme desafio para as instituições de segurança pública e justiça criminal endereçarem. Assassinatos de jovens, a gente tem toda uma juventude perdida, só no ano passado, mais de 35 mil jovens foram assassinados. E isso representa um enorme peso, uma enorme tragédia humana para o nosso país. Tudo isso sem contar os crimes contra o patrimônio, mais de um milhão de roubos, mais de 500 mil carros furtados e roubados. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que, para quem não se sensibiliza com esses números, que são números que revelam a tragédia humana, a gente pode também olhar para um outro componente, um outro lado dessa história, que é o custo disso. Quanto custa toda essa violência no Brasil. Então, também no ano passado, em 2017, representou 5,5% do PIB, o custo da violência, os efeitos perversos da violência no Brasil. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar todas as despesas públicas com segurança e com saúde, a gente vai ter 5,4% do PIB. Então, tem um custo econômico aí que é até difícil de mensurar, mas são vidas ceifadas prematuramente. A gente tem os custos hospitalares, então são pessoas internadas com ferimentos por projetos de arma de fogo. A maior parte dos 65 mil homicídios, as pessoas são mortas, mais de 70% são mortas por armas de fogo. Então, o preço da violência se tornou algo insustentável, mas ao mesmo tempo que isso é muito caro, o poder público ainda tem engatinhado em relação a como endereçar ações para enfrentar esse desafio. E aí eu queria falar, refletir um pouco aqui com vocês hoje sobre como a tecnologia pode ser utilizada pelo poder público, especialmente pelas polícias, para apoiá-las em ações que sejam de fato efetivas e funcionem na redução do crime e da violência. Para contextualizá-los um pouco do diagnóstico e de por que a gente chegou nesses números, como vocês podem imaginar, isso não acontece do dia para a noite. A gente tem aí pelo menos 20 anos de crescimento ininterrupto dos crimes no Brasil, 30 anos se a gente for olhar para os crimes contra a vida. E aí eu gostaria de destacar quatro fatores que são fundamentais para a gente entender os desafios que a gente tem hoje de alterar esse cenário e especialmente sobre como é que a gente vai incorporar a tecnologia de uma forma que ela seja, que ela faça a diferença ali na ponta, salvando vidas. O primeiro diz respeito à governança. A gente tem um enorme desafio que é de governança e de coordenação desse sistema. O governo federal sempre com um papel muito tímido nessa área. Só no ano passado foi criado, por exemplo, o Sistema Único de Segurança Pública. Há exemplos do que a gente tem na saúde com o SUS, na assistência social com o SUAS. Então, para vocês verem quanto isso é recente. Então, em termos de governança, a gente tem o governo federal ainda com um papel muito tímido em relação ao que compreende que é a sua missão. E boa parte dos estados, hoje 20 das 27 unidades federativas, basicamente estão restritas a usar os seus orçamentos para financiar o pagamento das folhas, folhas de pagamento das polícias. Então, capacidade de investimento é muito baixa, especialmente quando a gente está falando de tecnologia. E essas 20 unidades da federação dependem exclusivamente de recursos do governo federal, do Fundo Nacional de Segurança Pública para qualquer tipo de investimento. Então, a gente tem um enorme potencial, por um lado. No ano passado a gente tem uma mudança na legislação que regulamenta, por exemplo, o Fundo Nacional de Segurança Pública. E agora tem um valor fixo definido das loterias federais. Então, a gente estima que vai pelo menos duplicar os recursos do Fundo Nacional. De fato, nos primeiros seis meses desse ano a gente já tem todo o recurso que foi disponível no ano passado. Então, a gente deve ter mais de um bilhão no Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um potencial de investimento especialmente para as polícias. O segundo ponto é a divisão de competências e carreira. Quem está acostumado ou a assistir filmes ou viaja por aí, sabe que o modelo de policiamento brasileiro não faz muito sentido, principalmente quando a gente assiste seriado. Quem gosta de um CSI, Law & Order, vê ali toda aquela rotina de policiamento ostensivo e as investigações e olha para o modelo brasileiro e parece diferente. E, de fato, é. Na verdade, a gente fala um pouco que é a nossa jabuticaba, mas existem três países que têm esse modelo, que é o que a gente chama de ciclo incompleto, que é o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem, de um lado, a polícia militar fazendo ali o patrulhamento, é a policial que está fardado, dirigindo uma viatura muitas vezes, e a gente tem a polícia civil, que faz o trabalho de investigação, é a polícia judiciária e que também atende um cidadão numa delegacia. Em geral, nos outros países do mundo, essas duas forças policiais, na verdade, são uma força policial única, que é o que a gente chama de ciclo completo. Então, o policial que está ali na ponta, fazendo o patrulhamento, andando com a viatura dele, ele que sabe quem é o traficante do bairro, ele que sabe quem está extorquindo quem, ele que sabe quais são os pontos mais vulneráveis para a gente pensar a ação da polícia. O problema é que, em geral, ele é quem faz a prisão e leva o cidadão preso para uma delegacia de polícia. E aí, ele vai entregar esse cidadão preso para o delegado, numa delegacia de polícia, e é o delegado que vai ter que conduzir uma investigação. Só que quem tinha toda a informação era a polícia militar. E aí, a gente recomeça tudo quando a gente chega na polícia civil. Então, esse é... Opa, palco caindo aqui. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem que dizer respeito a essa divisão de competências. Para piorar um pouco o cenário de um modelo que já é bastante desfuncional, a gente tem o próprio modelo de carreira dos policiais, que, muitas vezes, não estimula. Tanto, por um lado, porque é uma carreira muito difícil, muito perigosa no Brasil, os números mostram isso. Tanto porque as possibilidades de ascensão são muito limitadas. Então, tanto na polícia civil quanto na polícia militar, a gente tem duas portas de entrada. Se você entra como praça na polícia militar, você sempre vai ser um praça. Se você quiser ser um oficial, um capitão, um major, um tenente coronel, e chegar até coronel, você tem que entrar como um oficial. São duas portas de entrada distintas, dois concursos distintos. Então, a sua capacidade de avançar na sua carreira é bastante limitada por este modelo, que é outra coisa que não acontece em outros países. Um terceiro ponto é a integração de sistemas. Então, vocês também provavelmente já sabem, mas se a gente quiser tirar 27 documentos de identidade, a gente pode, porque cada estado tem um sistema de informação diferente. Então, se hoje eu mudo para Minas e tento tirar um RG lá, eu vou conseguir. porque não existe integração de bases de dados. Agora, vocês imaginem isso, o desafio que é você não ter um sistema nacional integrado com informações mínimas, num momento que a gente tem a ascensão de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, que são algumas das principais facções que hoje dominam o crime no Brasil, e o tráfico internacional de drogas e armas. Então, para vocês terem uma ideia, toda a cocaína que é consumida hoje na Europa passa pelo Brasil. A gente faz fronteira com os dois dos principais produtores hoje de cocaína, Bolívia e Peru. A Colômbia, por uma política bem sucedida de segurança pública, foi capaz de reduzir em 70% a produção de cocaína no seu território. E Bolívia e Peru se tornaram, então, territórios super estratégicos para a produção de cocaína. Então, a gente tem um tanto de cocaína que entra no Brasil para ser consumida aqui, e um tanto que vai ser escoada para a África e para a Europa. Então, como é fazer frente ao tráfico transnacional no momento em que a gente não tem nem como compartilhar informações? E, por fim, nesse mesmo contexto, abaixa a capacidade investigativa das polícias. Tanto porque falta aí algum investimento na polícia civil, tanto porque também faltam tecnologias para munir os policiais das ferramentas necessárias para entender o que é a criminalidade hoje. Então, o crime se organizou e avançou muito mais do ponto de vista tecnológico do que as polícias foram capazes. E aí, então, não é à toa que a gente tem um cenário como esse que eu apresentei. Para vocês terem uma ideia, a organização em que eu trabalho, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que produz hoje as estatísticas de crime e violência no Brasil. Todos os dados que eu apresentei nas lâminas anteriores fomos nós que produzimos. E a gente produz isso via lei de acesso à informação. Isso significa que a gente tem que enviar um ofício para cada órgão estatal. Alguns já têm sistemas de informação, de lei de acesso à informação, que a gente consegue inserir os pedidos ali. Mas o fato de existir o sistema não significa que existe uma rotina ali dentro para que as pessoas que trabalham na gestão pública recebam essa demanda e possam produzir a informação que você solicitou via lei. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que mandar o e-mail, a gente liga, e a gente passa quatro a cinco meses do ano coletando esses dados. Às vezes a gente recebe planilhas impressas por correio com os boletins de ocorrência para poder saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram assassinadas. Porque a gente ainda não tem no Brasil um sistema nacional que dê conta de sistematizar essas informações. Agora, como é que a gente faz policiamento sem informações básicas sobre onde o crime está acontecendo? E que crimes estão acontecendo? Em que proporção? Bom, e eu quero contar uma história para vocês que eu acho que inspirou muitas das políticas que hoje funcionam no Brasil e que nos ajuda a pensar um pouco em que momento a gente está em termos de investimento, que é o caso de uma das maiores e mais respeitadas polícias que a gente tem no mundo, que é o New York PD, o Departamento de Polícia de Nova York. Até os anos 80, o Departamento de Polícia de Nova York sofria com um enorme descrédito. Corrupção, várias denúncias de corrupção, tem inclusive séries na Netflix que vão falar um pouco sobre vários episódios de distorção, casos de violência policial, racismo. E o New York PD soube se reinventar a partir dos anos 90 com um negocinho chamado CompStat. Se vocês forem olhar para o que as polícias hoje fazem no Brasil, o problema é que infelizmente até hoje a gente ainda está olhando para o CompStat, que em Nova York começou a ser implementado em 94 e foi decisivo para a redução dos indicadores de criminalidade ali. O CompStat foi mais do que um sistema de informação, ele também era uma análise de dados em tempo real das informações sobre criminalidade. Quando o Rudolf Giuliani assumiu a prefeitura e traz um novo chefe de polícia para o local, eles vão atrás do que tem de tecnologia disponível na época, montam esse sistema de informação e existia ali um delay de seis meses na tabulação dos indicadores de criminalidade. Vocês imaginam, né? Como é que você vai pensar coibir crime contra o patrimônio se você tem seis meses de delay? Então, isso é impensável. E aí, além deles trabalhem com análise de dados em tempo real, eles também estruturam todo um sistema de gestão para pensar rotinas de trabalho, com metas compartilhadas, colocam todo mundo para se reunir semanalmente, o prefeito senta na mesa com os policiais de diferentes níveis hierárquicos para poder dar as ordens e acompanhar e monitorar os resultados. O que o CompStat fez em Nova York foi revolucionário. Eu tenho para mim, e conversando com vários policiais, inclusive, que estavam nessa época trabalhando, que o que foi decisivo foi a capacidade deles saírem na frente do que vários outros departamentos de polícia faziam, foi começar a analisar os dados em tempo real. Hoje a gente tem vários departamentos de polícia que, inclusive, fazem análise preditiva com base nas informações criminais para pensar a incidência de crime em determinados territórios, padrões. Crime é necessariamente um fenômeno territorial. Analisá-lo depende de você ter o dado, entender o horário que aconteceu, onde ele aconteceu. Isso é superimportante. E, a partir de 1994, o Departamento de Polícia de Nova York foi capaz de fazer isso. Isso acaba também dando origem a uma certa mini-reforma dentro das polícias. Eles pensam novos mecanismos de avanço na carreira, como é que você valoriza esse profissional. E o resultado vocês podem ver nesse gráfico. Agora, em 2018, Nova York atingiu a menor taxa de homicídios da história. Vocês vão ver que ali, em 1990, é o recorde de homicídios já registrado. E o que era um grande problema, aparentemente, começa a ser solucionado com uma ferramenta relativamente simples do ponto de vista tecnológico, mas, na época, isso foi revolucionário. E com análise de dados e o policiamento orientado a problemas, baseado em evidências. E eu acho que é isso que é crucial para a gente pensar um pouco o desafio do Brasil e como a gente pode melhorar as nossas rotinas de policiamento e, a partir delas, integrar outras possibilidades, pensando em tecnologias. A gente tem hoje a disposição, e eu vou falar um pouco de tecnologias que ou estão sendo incorporadas aos poucos pelas polícias no Brasil ou existe uma intenção de integrá-las, mas que é isso. Vários países do mundo já utilizam. A body camera, que é algo relativamente simples, é algo que protege o policial de eventuais denúncias falsas. Isso dá mais segurança para o cidadão em casos que você tem algum tipo de queixa ou denúncia de desvio, de abuso do policial numa situação eventual de violência. Reconhecimento facial. Algumas polícias no Brasil também já adotaram. Vocês devem ter visto um caso agora no carnaval. Em Salvador, um procurado da polícia resolveu virar folião, foi pular carnaval no meio de um trio elétrico, foi pego por uma câmera de reconhecimento facial e a polícia fez a sua prisão. Isso tem sido um tema bastante polêmico. Vocês provavelmente já estão acompanhando o caso de São Francisco. São Francisco foi proibido. Tem toda uma discussão sobre privacidade e os limites das câmaras de reconhecimento facial, até onde o Estado pode ou não ir. Mas me parece que é um instrumento muito útil e que a gente ainda não explora de forma adequada. Identificação balística. Diria que esse é o grande tema que a gente tem hoje. O pacote que o Moro enviou para o Congresso, entre outras coisas, propõe a criação do Banco Nacional de Identificação Balística. Para quem não está muito familiarizado, cada arma de fogo deixa uma marca num projétil que é uma espécie de DNA da arma. Então, numa situação em que você teve um tiroteio e que você está ali coletando as cápsulas daquele tiroteio, daquele crime, se você examinar esse projeto de arma de fogo, você consegue rastrear qual que é a arma de fogo que foi utilizada para executar o crime. Então, esse é um instrumento fundamental que a gente já precisava ter, assim como, por exemplo, do Banco de DNA. Na verdade, o Banco de DNA já existe. O problema é que as polícias não têm equipamentos para utilizá-los. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado, só 500 investigações no Brasil utilizaram o Banco de Identificação de Perfil Genético, mesmo com os nossos 64 mil homicídios. Então, esse é um desafio, identificação balística, considerando o comportamento do crime no Brasil. E o número de casos que a gente tem de violência com a utilização de arma de fogo, isso é fundamental. E a gente tem casos famosos, por exemplo, que poderiam ter sido já solucionados, para além de todos os desconhecidos que morrem todos os dias que a gente não sabe. O caso de Marielle Franco, por exemplo, que é um caso que tem chamado muita atenção, gerou um grande debate na sociedade. Enfim, se talvez com um banco de identificação balística esse caso já teria sido solucionado, o que a gente sabe em relação ao caso dela é que o projeto utilizado tinha sido desviado de um armamento, enfim, era uma... da Polícia Federal, aquele lote de cápsulas, e é um lote que tinha mais de um milhão de balas que foi desviado, e que outros crimes, tanto em Pernambuco, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, foram cometidos utilizando essas balas. Detecção de disparo de arma de fogo, essa é uma tecnologia que começou a ser utilizada no Brasil, mas as prefeituras que adotaram, até onde eu sei, as poucas que tinham adotado, acabaram interrompendo o serviço, porque, enfim, tiveram dificuldade ali de fazer o pagamento, mas basicamente são radares, nem radar o nome, é um equipamento que detecta o sinal e emite um alerta para uma central de monitoramento, e essa central de monitoramento, quando emite o alerta, ela vai te mostrar a coordenada geográfica de onde aconteceu um tiroteio. Eu tive a oportunidade de ver, na verdade, por acaso, há mais ou menos umas três semanas, eu tinha ido conhecer o departamento de polícia de Milwaukee, e quando eu estava no departamento de polícia, numa visita, era uma visita super longa, o shotspoter disparou, porque aconteceu um disparo de arma de fogo, e aí eu acabei assistindo a como é que foi a comunicação, e como é que eles lidaram com aquela situação, no momento que tiveram um alerta de um disparo de arma de fogo, de um tiroteio. Na verdade, era um tiroteio, era mais de uma pessoa, dava até para reconhecer o tipo de armamento, que não era uma pistola comum, era uma semi-automática, e, enfim, eu estava numa central, que é o que eles chamam de Fusion Center, que é uma central de inteligência, em que você tem, para além do shotspoter e toda a área de inteligência, você tem acesso às câmeras de vídeo monitoramento. E isso é fundamental, porque, em geral, os tiroteios duram pouquíssimos segundos, no máximo um minuto, o que a gente vê no caso do Rio de Janeiro, na verdade, é uma certa exceção perto do padrão de criminalidade que a gente tem no Brasil, é uma criminalidade extremamente violenta, mas essa coisa de o cidadão ficar muito tempo num mesmo lugar trocando tiro, isso, em geral, não acontece. Tudo isso acontece em fração de segundos, e é muito importante que você tenha a capacidade, por exemplo, de monitorar o movimento depois desse tiroteio. Então, quais são as rotas de fuga? Por onde esse veículo escapou? Quais são as vias que ele utilizou? A gente tem um exemplo em que o shotspoter estava sendo utilizado no Brasil, em que o sistema de detecção de disparo era de um órgão, e o sistema de monitoramento de câmeras era de outro órgão, e um não tinha acesso ao outro. Então, você podia ser comunicado que estava acontecendo um tiroteio, mas não necessariamente você conseguia saber onde houve a fuga. Então, um outro desafio, quando eu falo de governança, quando eu falo de coordenação, quando eu falo de integração de sistemas. Hoje, infelizmente, a gente tem um modelo que funciona ainda em que cada um tem um sistema para chamar de seu. E quando isso acontece, todo mundo, de fato, tem um sistema para chamar de seu. Não sei quanto vocês estão familiarizados com a Polícia Militar de São Paulo, mas se vocês forem olhar o sistema deles de mapas, por exemplo, ele é muito mais apurado que o Google Maps. É impressionante como qualquer birosca que vocês podem imaginar nesta cidade, neste estado, estão mapeados. Mas só a Polícia Militar tem acesso, porque não conversa muito com a Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública também, em geral, tem uma baixa capacidade de governança. Então, eu estou citando um exemplo para a gente pensar os desafios que é a gente fazer segurança pública num país do tamanho do Brasil. Cercamento eletrônico. Acho que essa é a grande discussão do momento em segurança pública. Então, sistemas de video monitoramento das cidades, mas que tenham também uma possibilidade de escanear as placas irregulares. Então, um veículo roubado que vai emitir um alerta na central e o policial pode despachar uma viatura quando identifica ali que tem um veículo roubado e tudo mais. A gente também tem vários estados que estão adotando o sistema de cercamento eletrônico. Ele é fundamental para aumentar a eficiência da polícia, diminui muito o tempo de resposta. Acho que todos esses exemplos, especialmente o cercamento eletrônico e o shotspoter, são dispositivos que, se bem utilizados, permitem que a polícia faça o trabalho dela de forma muito mais ágil. Então, ela não precisa esperar um cidadão informar que viu um veículo, que descobriu que aquele veículo estava com a placa roubada, porque hoje o Sinesp, qualquer cidadão pode consultar esse tipo de informação dentro do sistema do governo federal, ou que viu um crime, ou viu um tiroteio. Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de fazer com que as polícias tenham muito mais autonomia no sentido de correr atrás do crime. A questão é o quanto nós estamos preparados para lidar com essas tecnologias. E aí, eu queria fechar essa discussão sobre segurança pública, pensando um pouco no papel da tecnologia no dia a dia da segurança pública, e como é que a gente faz com que os profissionais que atuam na segurança pública estejam capacitados a fazer o uso dessas tecnologias. Boa parte do que eu apresentei aqui, e muitas outras coisas, eu sei que o Felipe, que falou antes de mim, também apresentou algumas informações sobre sistemas de informação, a questão do aplicativo que ele desenvolveu. Enfim, acho que existe um enorme potencial tecnológico que ainda é muito tímido se a gente pensar em inteligência artificial, crescimento exponencial e tudo o que a gente está discutindo nesse evento, mas existem, sim, várias tecnologias, vários instrumentos, hoje, ferramentas possíveis para a gente aumentar e melhorar e muito a efetividade das políticas de segurança pública. O problema é que isso, em geral, vem sendo incorporado ainda de uma forma sem planejamento. Acho que o termo é sem planejamento. É muito importante, por exemplo, adquirir equipamentos para fazer perícia, mas se o profissional que está na ponta não souber utilizar esse equipamento, ou ele não tiver o material básico para poder fazer um exame, não tem milagre, não tem tecnologia que resolva. Não faz sentido a gente contratar um sistema de monitoramento, de cercamento eletrônico, se, quando isso é contratado, não está previsto, por exemplo, uma central de monitoramento com policiais treinados, se a gente não garante que a viatura que vai fazer o atendimento daqueles casos que vai ter o despacho direto da central de monitoramento tenham, por exemplo, combustível. E no Brasil, infelizmente, muitas vezes, o que a gente vive hoje é isso. A gente tem, às vezes, grandes tecnologias no 9-0, no COPOM, nos correspondentes estaduais, mas não tem tecnologia para o policial que está na ponta, não tem combustível para o policial que está na ponta para ele fazer o atendimento da ocorrência. Ou porque ele está com o 13º salário dele atrasado. Então, acho que o nosso desafio é, de um lado, como é que a gente é capaz de integrar toda essa tecnologia disponível ao serviço da segurança pública, ao serviço policial, de modo que ela, de fato, mude a realidade e o resultado do que a gente está propondo, mas, principalmente, que a gente pense em formas de formar, de treinamento, de formação para o profissional que está na ponta. E aí, eu acho que é, provavelmente, a área em que a gente tem se mostrado mais vulnerável nos últimos anos. Então, se a gente está preocupado com o treinamento que esse policial, ele vai ter, logo que ele vai para a academia de polícia, naqueles primeiros meses, iniciais, anos, dependendo da sua formação, a gente, muitas vezes, não é capaz de fazer a reciclagem, atualizá-lo, para além daqueles cursos básicos, que é o de tiro, isso ainda quando acontece, como eu disse para vocês, a gente tem um desafio no Brasil que tudo ainda é muito desigual. Como as políticas de segurança pública são geridas prioritariamente pelos estados, as polícias civil e militar, que são polícias estaduais, têm um papel, têm um protagonismo no dia a dia da segurança pública, muitas vezes, o que acontece é que a gente não consegue, de um lado, fazer com que esses policiais estaduais trabalhem com o município e com o governo federal, e a gente não consegue fazer com que outras políticas públicas também dialoguem com o que as polícias estaduais estão fazendo. Então, casos de violência doméstica, como eu citei, e a gente também tem já algumas tecnologias, eu acho que o Felipe apresentou um aplicativo, por exemplo, para mulheres em situação de violência doméstica, que elas podem pedir ajuda, por exemplo, pelo aplicativo, e a gente tem hoje políticas bem-sucedidas, tanto nas polícias civis quanto na polícia militar, de atendimento a essa mulher em situação de violência doméstica. A gente pode fazer com que a tecnologia funcione a serviço dessa mulher para reduzir esses indicadores, mas vou citar um exemplo para vocês. A gente tem trabalhado bastante com a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar da Bahia, e é uma das iniciativas mais fantásticas que a gente tem hoje de enfrentamento à violência contra a mulher. Um projeto realmente inovador que conta com duas viaturas para fazer toda a proteção de mais de 1.300 mulheres na região metropolitana de Salvador. E o grande desafio da Major, que coordena hoje essa iniciativa, e que, enfim, já salvou a vida de mais de 5 mil mulheres em situação de violência doméstica, é que ela não consegue criar, e ela está trabalhando isso com o Excel só, um sistema para monitorar os resultados e o dia a dia da sua atividade operacional. Então, às vezes, soluções muito simples fazem com que a gente não consiga nem fazer com que o policial está na ponta, consiga mensurar o trabalho dele. E aí que dirá pensar essas outras tecnologias muito mais inovadoras que estão à disposição hoje das polícias e do sistema de justiça criminal. E, por fim, também pensando na tecnologia, a gente nem está falando ainda de alguns desafios que a gente vai ter que enfrentar, mas que a gente ainda não faz publicamente que dizem respeito à área de inteligência. A gente continua falando só do guardião, mas a gente ainda não fala muito sobre interceptação telefônica. Hoje é uma realidade que... Enfim, a gente ouve muito isso agora com a Lava Jato. Essa semana teve uma publicação do Intercept vazando uma comunicação do Telegram de procuradores da Lava Jato. Mas o fato é que o crime também está se comunicando por meio desses aplicativos. Telegram, WhatsApp, as pessoas não ligam mais umas para as outras. Então, a capacidade da área de inteligência das polícias e especialmente dos ministérios públicos que combatem crime organizado acaba ficando muito restrita na medida em que o crime encontra outras formas de se comunicar e a polícia ainda está trabalhando com técnicas muito atrasadas. Então, acho que o recado é esse. Acho que a gente tem boas iniciativas no Brasil. Não queria também sair daqui com uma fala pessimista. Apesar desse cenário, tem estados que têm sido muito bem sucedidos no enfrentamento da violência. A gente tem o caso de São Paulo que embora a gente sofra muito com o dia a dia dos crimes contra o patrimônio, dos crimes sexuais e domésticos, a gente tem uma redução de mais de 80% dos homicídios. Esse é um case que vem sendo estudado por pesquisadores do mundo inteiro para entender o que aconteceu em São Paulo a partir do ano 2000 e aí vale retomar o debate sobre Nova York. São Paulo fez a lição de casa e ainda na gestão do Mário Covas pegou o Compistat e disse vamos fazer igual, criou o Infocrim que na época foi uma grande revolução. Então, o que era um planejamento operacional que era feito com o mapa da cidade de São Paulo, com as ruas no mapa e marcando com alfinete na parede, de repente pode ser feito no computador com análises muito mais sofisticadas do que o policial podia fazer na mão, na unha e permitindo com que o policiamento fosse endereçado de uma forma muito mais rápida para os principais pontos quentes, as áreas mais quentes de registro de crime do que era quando a gente tinha ainda essa análise manual. Estou citando o caso de São Paulo porque eu acho que é pioneiro para a gente pensar muito do que a gente vê hoje no Brasil em geral quando São Paulo adota alguma iniciativa outros estados também adotam mas também porque nos ajuda a pensar como é desigual e como a gente tem estados que ainda não tem nem sistemas de informação cadastram seus boletins de ocorrência em tabelas em Excel ou mesmo é tudo ainda no papel como é fazer policiamento na região norte em Calha de Rio tendo que mandar de barquinho uma caixa com boletins de ocorrência para um outro para a central que a Secretaria de Segurança Pública para tabular dado como é que você pensa uma nova segurança pública quando você não tem uma padronização mínima quando os desafios são desse tamanho então é isso fica aqui o meu contato e eu fico à disposição obrigada e eu fico à disposição eu fico à disposição até a próxima